Bom galera, hora de mais um teste com hardware E agora é a vez de a gente dar uma olhada na performance deste carinha aqui Esta é a RTX 2080 Super Vamos ver qual o nível de desempenho que a mais nova placa da linha Super, da linha RTX, é capaz de entregar Bom, hoje a gente vai fazer então o teste com a última das placas da linha Super a chegar Ou pelo menos é o que a gente sabe até o momento A NVIDIA falou que não tem intenção de lançar uma 2080 Super, 2080Ti Super Então aparentemente esse é o cara mais potente que a gente vai ver, pelo menos por enquanto, no lineup Dessas novas, desse refresh que as RTX estão aí recebendo Antes de a gente começar a jogar, vamos falar um pouquinho aqui sobre as especificações que a gente vai usar na bancada E o que muda da RTX 2080 Super versus a sua antecessora, a 2080 Então eu tenho aqui na tela o CPU e o GPU-Z, para vocês darem uma olhada Então falando das especificações da placa, nós temos aqui a 2080 Super, ela usa o chip TU-104 Então o chip gráfico ainda é o mesmo, era o TU-104 também, na versão não Super dessa placa Só que ela tem mais porções habilitadas Então uma das mudanças acontece aqui, quando você vê o número de shaders, está em 3072 A antecessora, a 2080, estava ali na casa dos 2944, se eu não me engano Tinha uma diferencinha ali, vai lá, de uns 200, um pouquinho mais de 200 É, a casa dos 200 shaders, a gente não tem nem 10% de diferença Quando vai ver a quantidade de núcleos CUDA disponíveis por aqui Outra coisa que mudou, que é relevante, mudou um pouquinho a largura de banda Que é um pouco maior do que era antes Mas nós ainda temos 8 GB GDDR6 Então quando a gente olha em especificações, no geral, a 2080 Super é talvez a placa que é a mudança mais modesta Em relação à linha não Super Nós temos lá grandes mudanças em especificações A quantidade de memória é semelhante O chip é basicamente o mesmo, só tem algumas porções a mais habilitadas Outra coisa que mudou foi um pouquinho a questão dos clocks Ela está com frequências levemente mais altas que nós tínhamos ali com a 2080 Não Super, mas lembrando que nessas situações, galera, no fim das contas O GPU Boost bagunça bastante as coisas Ele vai buscar temperaturas e consumos, mantê-lo sob controle, né? Consumo de energia e aquecimento E vai empurrar a frequência mais alta que puder Então a gente olha uma frequência na tabela de especificações Então, por exemplo, nesse caso aqui, vocês estão vendo que o GPU está em 1650 Com boost para 1815 A gente tem visto as RTX com bons projetos de resfriamento Batendo quase os 2 GHz Então, esse número não significa muita coisa A gente vê na prática, na verdade, até onde essa placa vai E olhando aqui no resto das especificações Nós temos aqui um processador que é o Core i9-9900K Essa nossa bancadinha aqui Está montada com o Core i9-9900K Aqui está o processador Nós estamos usando o sistema de resfriamento da Noctua Para manter aí tudo sob controle Dois módulos aí, nós temos um total aqui equipando de dois módulos de 8 GB Nós temos 16 GB operando em Dual Channel E a gente configura ele a 3200 MHz Então a nossa bancada, esse cara aqui Não é quem vai limitar a RTX 2080 Nós provavelmente vamos ver ela encontrando o seu limite E eu vou mirar o teste em duas realidades aqui Ao longo dos games que a gente vai testando Nós temos aí a situação Ela é uma placa que já começa a trazer Torna viável jogar em 4K Então, não necessariamente no preset do Ultra Em todos os casos Mas é uma placa que atinge um bom nível de taxa de quadros Quando a gente joga no preset do 4K Especialmente com tecnologias como o DLSS Ou entrando em ação E também vamos dar uma olhada em Quad HD Para ver o quanto ela empurra Nessa situação a gente já está falando dela rodando em altas taxas de quadro Então, bora jogar Começando os nossos testes Vamos dar uma olhada em como está o Battlefield V Mas eu já vou começar com uma pedreira A gente já ligou o Ray Tracing Deixa eu já mostrar para vocês aqui como é que está a configuração A gente está jogando em Quad HD E o preset é todo do Ultra Inclusive o Ray Tracing está no Ultra A gente só está usando aqui o DLSS Para tentar amortecer um pouquinho o impacto de performance Vamos ver se ela aguenta um Quad HD Em uma taxa aí próximo dos 60 Ah, um dia que se eu vesgo Um dia que se eu vesgo Esse spot é muito bom e eu não mereço ele Ai, estou bem, estou bem Mais ou menos Eu não faço a menor ideia do que estou fazendo sempre E vê que a coisa varia Deixa eu tentar outra Tentar outra classe aqui Você vê que a performance dá uma variada de acordo também com o que a gente tem na frente Então, por exemplo Vamos ver aqui Eu sei que é um lugar que pesa muito para quando você está usando o Ray Tracing Essa área tem muita coisa para ser calculada de reflexos E não está mal Deixa eu zerar aqui as médias que a gente começou E se você quiser ligar o Ray Tracing e socar no Ultra Que é bem pesado A gente está jogando uma média de 60 Eita A gente sempre opta por esse mapa Porque realmente acontece muita coisa Ah, não morre Ah Vê que está dando uma média acima dos 60 FPS Mas Ultra Usar o Ray Tracing no Ultra É uma coisa que não recomenda É muito pesado ele nessa configuração Sendo que Mesmo se você use no alto ou no médio Você já tem o efeito já bem mais interessante Então eu vou trocar aqui Vamos dar uma olhada no médio Nesse caso vamos usar o médio O bom é que dá para aplicar na hora Dá para mudar aí a configuração dele na hora Tem que cuidar também que ele ligou ali o V-Sync Então deixa eu já entrar aqui Meu Deus Será que está complicado? Ele tem que começar a fazer as médias Se eu morri já Ok Tentativa número 2 Agora vai Tentativa número 2 Agora nós estamos jogando com o Ray Tracing no médio Gente do céu Não é assim que se usa equipamento militar Então você vê que já afeta os efeitos de luz Aí reflexos Vê que mesmo no médio A gente já tem uma Algo bem mais realista E agora o nível de desempenho está na casa dos 80 FPS Então O ideal é mirar por aqui Mas para quem gosta de ter uma gordurinha acima dos 60 FPS Que eu prefiro jogar assim E acabou Ok Agora eu quero experimentar outra coisa Vamos tirar o Ray Tracing da equação E vamos brincar com o game sem Ray Tracing Para ver até onde a gente vai em Quad HD em termos de altas taxas E também em 4K Bom, segundo teste Novamente estamos aí em Rotterdam Não é que eu gosto de mãe desse mapa A gente sempre joga nos mesmos lugares Para facilitar o comparativo com outros vídeos Que a gente faz aqui no Adreno E agora eu mexi nas configurações Está travado a 60 Porque está aqui o preset do Ultra E ele puxou aqui a sincronização vertical Vou desligar a sincronização vertical Estamos jogando nesse momento em Quad HD Eu desliguei? Peraí É, desliguei a sincronização vertical É, 118 FPS E vamos ver como é que esse jogo roda Quando ele está no Ultra com Sem o Ray Tracing Agora a gente está jogando o game Na configuração Ultra de qualidade Mas aqui nós não estamos usando Nem a DLSS Que ajuda a dar desempenho Mas também sem o Ray Tracing Que pesa muito Então você vai ver que as poças d'água Já não tem mais aquele comportamento Que tinha antes realista Deixa eu ligar as médias aqui E é Agora nós temos aí um gameplay Na casa dos 100 FPS Então mesmo que você queira jogar no Ultra Dá para jogar acima de 100 Né? Pelo menos atingindo uma média acima de 100 Nossa, está vindo a galera lá Au! Mas vamos lá Vamos fazer que o foco aqui é performance Não é qualidade gráfica Deixa eu trazer para o alto já O que automaticamente liga o V-Sync toda vez Vou aqui zerar as médias E vou entrar nesse pelotão aqui E é isso aí É isso aí Um gameplay agora Na casa dos 120 E ganhamos aí Ganhamos uns 20 FPS Nem vi no que eu estou atirando Ah, agora sim Eu vou precisar É Deu uns FPS a mais Deu uns 120 Claro que aqui Agora a gente começa a sentir um peso Bastante no Core 9 Né? Porque rodando uma taxa de quadros Tão alta Num servidor cheio de gente azucrinando Ele fica um pouco mais pesado Mas então Quad HD Acima dos 100 FPS Na casa dos 120 Em qualidade Alta Né? Mirando aqui mais uma questão De performance Não de qualidade gráfica E no Ultra Estava mantendo a casa dos 100 FPS Então Se quiser jogar no Ultra Não tem problema não também Mas essa aqui é uma plaquinha Pra quem quer arriscar Um 4K Dá pra tentar Então Vamos fazer o seguinte Vou dar Terminar essa bagunça aqui no meio E vamos tentar Ver o que acontece em 4K Ah Ai ai Eu tentei Mas vamos lá Vamos ver o que acontece Se a gente configurar esse jogo Em qualidade alta Que é o que a gente tem aqui E tentar jogar em 4K Na piscada Na tela Médias aqui Pera aí Deixa eu ter que ter Alguma coisa esquisita aqui Eu acho Ah Tá aqui a explicação 30 Hz Ninguém merece 30 FPS Ai Minha qualidade de vida Subiu muito Tá Vamos lá Agora sim 4K Em 60 Hz Não 25 Que é como eu tava jogando antes E olha Tá ainda rodando Bem fluido A gente tá jogando Em qualidade alta Né Configuração alta 4K E tá dando uma média Acima dos 60 FPS Deixa eu ir pro ambiente externo Pra gente ter uma noção melhor Mas é Vai conseguir Segurar 4K 60 FPS Qualidade alta Eeeh Crashou Não Tamo de volta Tamo de volta Deu um stuntering Horroroso do nada Mas tamo bem Olha como 1% foi pra 1 FPS Por causa daquele travamento gigantesco Ah Nossa Que cara cai Tá Ah Eu queria saber O que eu tô fazendo Então depois que eu Sempre que eu recomeço a partida Eu dou uma zerada Nas médias Agora 1% Tá bem estável E é isso A gente tá jogando Entre 60 e 70 Quando a gente traz a qualidade 4K ultra Deixa eu experimentar 4K qualidade alta Vamos experimentar o ultra Parece que Vai dar pra rodar Aproveitar que me resgataram Trocar aqui pro ultra Vamos ver se não vai sentir Porque 8 gigabytes de memória Já tava usando quase 7 Vamos ver se a gente traz pro ultra Você não vai estourar a capacidade de memória Da placa Aparentemente não Ou talvez sim Peraí a gente acabar E trocar a qualidade gráfica Vamos dar um pouco Vamos tentar mais uma vez Eu não posso entrar aqui Porque ele tá em combate Ele parou de brigar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Aí Vamos lá Comecei as médias Eita Ele ligou o V5 Deixa eu recuar E desligar o V5 Ultra 4K Partiu Eita time Ah É Agora a gente tá jogando Na média dos 60 Então Com 4K no alto A gente jogava Mais ou menos a 70 FPS 75 Aqui a gente agora Traz o gameplay mais Pra casa dos 60 Então Battlefield Tá indo bem Com Ray Tracing A gente consegue jogar Em Quad HD Mas aí O ideal é configurar O Ray Tracing Na casa Da qualidade média Talvez no máximo alto Ali pra ter uma taxa alta De quadros Enquanto que o Quad HD Sobra aí Que é o que a gente espera Dessa placa Então ela roda aí A mais de 100 FPS No Ultra E a 120 na qualidade alta Então bora testar mais games Pra gente ver o desempenho dela Galera Próximo game Que a gente vai testar Este aqui É o Assassin's Creed Odyssey Eu comecei a jogar Como a gente tem sempre Prefeito aqui no Adrena A gente não vai colocar ele Em qualidade Ultra Porque Mesmo sendo hardware De alta performance A gente perde tanto desempenho Tantos quadros Pra pôr esse jogo no Ultra Que a gente faz os testes Sempre no alto Todos os hardwares Que a gente testa A gente usa o preset do alto E nós vamos começar jogando Primeiro em Quad HD Então vamos ver quantos quadros Ele consegue nos trazer Em 1440p Depois a gente vai lá E arrisca um 4K Mas é um dos games Mais pesados Que a gente tem Na bateria de testes Pra placa de vídeo E ver que Pode ligar até as médias Pra gente ver daqui Pesadinho hein Lembra que No Battlefield 5 A gente tava jogando Aquele multiplayer caótico Ali na casa dos 100 FPS 120 na qualidade alta Aqui em qualidade alta A gente tá conseguindo uns 80 Vamos ver se vai dar Pra segurar um 4K Mas pra Quad HD Tá suave Bem estável Claro que Contribui pra isso O fato de a gente Tá usando o processador Topo de linha Ter bastante memória RAM Também ajuda na estabilidade Do sistema Mas vê que a gente Tá jogando aí Na casa dos 80 FPS E detalhe é que A placa Se for em parceira Ela tá na casa Dos 80% de uso Então realmente Nosso Core i9 Tá segurando um pouquinho Esse teste Quem sabe tem uma margem Pra aguentar o 4K Já que nem chegamos A 100% de uso Da 2080 É impressionante O quanto esse trecho É pesado em processador Deixa eu trocar aqui A resolução E vamos para os Desejados 4K Aproveitar pra comentar aqui Que a placa Tá numa carga Bastante alta De estresse Rodando aqui Já faz um tempinho Que a gente vem Tá aqui caminhando Por Atenas Tá esperando aí Ver como é que vai estabilizar A questão de temperaturas Ela tá Bem silenciosa Como tem sido As placas Founders Edition Da NVIDIA Nessa geração Dessa série 20 Então esse sistema deles É bastante silencioso Uma boa evolução Comparado com os tempos Dos Founders Edition Com Blower Nossa Eu não devia ter um cavalo Eu acho que eu já atropelei Todo mundo Mas é que ela não tem estribo Né Nessa época tinha estribo Não, não tinha estribo É difícil Não tem estribo Isso aqui é Impilotável Mas falando dos projetos Founders Edition Então ela é bastante silenciosa E tá estabilizando Agora começou a subir Em direção a 70 graus E como a gente comentou O GPU Boost Acaba influenciando muito mais Do que ver as especificações Na tabela E agora O jogo tá A frequência da GPU Tá na casa dos 1935 MHz Que é onde parece Que ela vai estabilizar Então apesar da especificação Falar que o Boost É pra 1815 Na prática O que a gente tá vendo aqui É ela operando Na casa dos 1900 Que é o que a gente vê Muitos dos modelos Turing alcançando Eles oscilam ali Entre os 1900 E alguns casos Chegando a 2 Dependendo do projeto Que você pega Dependendo do overclock De fábrica que ele traz São placas que operam Bem próximo dos 2 GHz E a média Tá bem estável Agora a gente tá chegando Também 57 FPS Foi a média Que a gente teve Nesse nosso passeio A cavalo Atropelando todo mundo Que passa na minha frente Ele tá segurando Bem próximo dos 60 FPS Tá bom de jogar E 1% tá na casa dos 41 Então a estabilidade Tá legal O resultado é um gameplay Que eu tô achando Bastante eficiente Então dá pra jogar 4K Assassin's Creed Odyssey Lembrando A gente coloca sempre O preset do alto Porque o jogo no Ultra É pesado demais Pra valer a pena Então partiu Testar mais um game Próximo teste A gente vai brincar aqui Um pouco com O The Division 2 É um game em DirectX 12 Tenho gostado De desempenho dele Vários dos testes Que a gente faz Estamos jogando ele Neste momento Vou começar em Quad HD Vou trocar por 4K Vou aproveitar Que é fácil Trocar de resolução Os jogos normalmente Não encrencam muito com isso E nós estamos usando Os gráficos Aqui tá no personalizado Mas é porque Se a gente coloca no Ultra Ele liga o Vsync Eu não quero ele ir acionando o Vsync A gente quer ver todos os quadros Que ele é capaz de fazer Agora em um ambiente interno Óbvio que tá rodando A 130 FPS Mas em ambiente interno Fica fácil Vamos lá pra parte externa E vamos ver Como é que fica Então é o perfil que a gente tá começando a ver Pra essa RTX 2080 Super Não muda muita coisa Em relação ao que a gente tinha Com a 2080 Que não era a Super Antes dela Que é aquela placa Que roda Quad HD em altas taxas de quadro Acima do 100 FPS S100 120 No Ultra Então você Esse é o inimigo Esse é o inimigo Não tava nem olhando pra ele Para Pronto É uma placa pra você jogar em Quad HD Com uma taxa de quadros Muito alta E se você prefere Você pode Se quiser mirar em 4K Também é possível Mas aí você já não tem Toda aquela taxa de quadros Eita Pronto Momento pro Herd Não use drogas Porque senão Eu vou aparecer Com uma arma de fogo De alto calibre E fulizilar você Drogas fazem mal Eu faço pior Ai Não Tiros Da onde que eu nem vi Ali Tá fácil Né The Division 2 Tá indo fast Ei Olha a boca Não fale palavrões Eu vou vir com uma escopeta E de queima roupa De matar também Não é um bom sistema educacional Aquele que você Mata todo mundo Que comete erros Tá fácil de rodar em Quad HD Tá bem tranquilo Então como a gente já tá Uma média Acima do 100 FPS Vamos pôr 4K E vamos ver como é que o jogo se sai Pra mim tá ótimo 4K Essa sensibilidade Tá meio exagerada Desse mouse Mas quer quanto Pra Ih morri Deixa eu voltar Pode ser aqui Vamos voltar lá E vamos ver que média A gente faz de quadros Vamos lá Aqui já estamos Usando uma parte externa Vou ligar as médias Pra gente ir acompanhando Mas aparentemente É isso aí É 4K Ultra 60 FPS de média Pega na minha Granada e balança Nossa Nossa Não matei Ninguém De novo Não matei Ninguém Ah Vesgo Tem um carinha lá em cima Tem uns aqui Tentando me flanquear Vai aparece Olha de novo Tem alguém com alguma Ah lá em cima Metralhadora Por isso Pera aí Que eu tenho que dar um jeito No cara da metranca Alucinada ali em cima Ai 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 Tá doendo Eu não consigo mirar Com você atirando assim Então Vê que a gente Tá numa média De Uns 59 FPS A estabilidade Tá boa Quase nos 50 Eu vou te matar Até você morrer disso Meu Deus do céu Baixar a vida Ai Esses RPG de tiro Ah Tem alguém Atrás de mim Me fuzilando Vou morrer Não Don't die Não Não Cora 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 Cai dentro Au Aqui É Anotei que eu tô tomando um pau Obrigado por me avisar Jogo Não 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 é assim que o cover Funciona Au Isso termina Aqui Ha Ok Uma boa média 60 FPS Principalmente Muita estabilidade Então dá pra jogar Então dá pra jogar em 4K No Ultra Se você quer mais resolução Do que taxas de quadros Mais alta Dá pra jogar aqui 4K a 60 FPS No Ultra Partiu testar mais games Próximo game que a gente vai testar É um cara que não Não costuma fazer muito parte Dos benchmarks recentes Aqui no Adreno A gente usou ele pra vários outros testes No passado Mas esse aqui Em As últimas placas que a gente testou Não costumava participar Mas eu tô incluindo Por uma curiosidade Eu tenho aqui aberto na minha frente O Monster Hunter World Que tá aqui porque recentemente Ele ganhou suporte ao DLSS Que é a tecnologia que usa aí Recursos da linha Turing Das placas RTX Não é só as GTX Série 16 Não tem suporte Tem que ser Caras que nem esse aqui Da série 20 Pra ter os núcleos tensores E conseguir fazer O uso do DLSS Com um monte de serrilhado Porque você olha Comecei jogando já em 4K Porque a gente sabe que a placa Tem desempenho pra Quad HD Com folga E esse é um jogo Que não tem foco muito Nas taxas de quadro Muito altas Se a gente atingir 60 FPS Já é confortável E ver que pra 4K Ultra Ela não tem performance Ela tá Rodando aqui na casa Dos 30 Depende muito do que eu tô olhando Vou ligar as médias aqui Mas por exemplo aqui A gente tem uma visão ampla Caiu pros 38 FPS Mas se você Entra em alguns ambientes menores Ela pode subir Pros 45 Então a gente tem uma variação De performance Mas em nenhum momento Veio ela rodando A 60 quadros Então Aqui na verdade Esse ambiente interno Tá inclusive rodando Pior do que o externo Então vamos ligar o DLSS E vamos ver o quanto Que isso vai ajudar Essa placa A atingir uma taxa De quadros mais alta Como é um jogo single player Não tem muito problema Nos consoles Ele roda travado a 30 Daria pra jogar Dessa forma como eu tô aqui Uma média de 30 Quase 40 FPS Mas né Uma das graças do PC Que a gente tem suporte A ultrawide E também A taxas mais altas de quadro Ou a gente pode mexer Nas configurações Pra isso acontecer Então eu vou vir aqui Nas opções Vamos ver se ele me deixa Trocar com o jogo rodando É Acredito que não Então vamos sair Vamos trocar Bom Alterações feitas DLSS em ação E Deu um ganho considerável A gente tava jogando Vou começar a calcular as médias A gente tava jogando ali Na casa dos quase 40 FPS E o jogo trouxe Pra casa dos 55 Definitivamente eu tô sentindo A diferença da fluidez Jogando Então até passar por lugares Parecidos Que a gente tava antes Realmente o DLSS Deu uma boa melhorada Em termos de performance Meu foco não vai ser aqui Muito comparar A qualidade gráfica Ver se Em outros games A gente teve uma perda De definição na imagem Inclusive a captura Aqui tá sendo só feita Em Full HD É o vídeo final Mas quem sabe É um game Pra gente dar uma olhada Depois um comparativo De qualidade gráfica Inclusive a gente tá Preparando um artigo Sobre DLSS E Image Sharpening Pra quem tá curioso Sobre a tecnologia DLSS E os efeitos dela Tanto em qualidade Conta em performance Agora pro Monster Hunter World E pro caso da RTX 2080 Super Fez muito bem Porque olha como a gente Antes não tava conseguindo Atingir 60 FPS Tava rodando na casa Dos 45 E agora meu passeiozinho Aqui pelo hubzinho Do jogo Tá correndo numa média Muito próxima Dos 60 FPS Nós estamos aí com 59 De média E 51 Dos 1% Uma boa estabilidade Também ao longo desse teste Então Realmente Apertei espaço Porque eu acho que Eu tô jogando The Division ainda A gente consegue Antes um jogo Que não tava possível Jogar Em 4K 60 FPS Ligou DLSS E consegue atingir isso E a parte boa É que ele age também Resolvendo problemas De antesserrilhada Então se você olhar Com atenção É bom usar Por exemplo De referência As escadarias Aqui embaixo As bordas da espada Você vê que Tá fazendo um bom serviço Não tá A imagem final Não está Serrilhada Beleza Curiosidade sobre DLSS Resolvida Vamos experimentar Outros games Galera Nosso próximo teste A gente vai dar uma olhadinha Aqui Em Shadow of the Tomb Raider É um jogo Bem interessante Para testar Placas da NVIDIA Primeiro porque Ele tem É um que tem As tecnologias RTX E tem ambas Nós temos Tanto o Ray Tracing Quanto o DLSS Para a gente testar Eu comecei Por enquanto Tirando elas Da conta Vamos jogar Sem Sem usar aqui Sombras com Ray Tracing Também não estou usando O DLSS Para filtrar as coisas Deixa eu tirar Esse estatístico Da frente Nós estamos jogando Em Quad HD E não estamos usando Nenhuma das tecnologias RTX Esse aqui é o Quad HD No Ultra E vamos passear Para essa cidadezinha Aqui do começo do jogo Para ver qual é o nível De performance Que a gente consegue Em Quad HD É algo aí Na casa dos 80 FPS Uma média De 80 FPS É um jogo pesado Essa parte também Pesa um tantinho Mas está fluindo bem Está com bastante Estabilidade Dá para ficar Azucrinando os locais Em altas taxas De quadro Olha que legal Olha que legal Ser chato 80 FPS Que os outros Olha Bem bacana Aham Tá Chega de azucrinar os outros Vamos ver o que acontece Quando a gente liga O Ray Tracing Primeiro vamos experimentar Ray Tracing Quad HD Sendo que aqui O Ray Tracing Talvez essa cena Não seja melhor Para ver isso Mas o Ray Tracing No Shadow of the Tomb Raider Ele é usado principalmente Nas sombras Não é um trocadilho Com o nome do jogo Nem nada do tipo Mas é porque cada jogo Tem um uso Para o Ray Tracing Não dá para implementar Toda a cena em Ray Tracing E aqui Vem aqui a qualidade Das sombras Que eu vou ligar O médio O alto Ah dá para ver A performance mudando 49 Deixa eu desligar As médias aqui 49 FPS Quando eu troco Para o médio 60 70 quase E não Olha até que Baixo Não impacta Tanto assim Vou começar Pondo no alto Vamos ver Como é que ele fica Ah sentiu Dá para ver Que sentiu Porque Nossa cena mudou Bastante A iluminação Vê como me deu Uma diferença Você vê na hora A diferença Que acontece na cena Deixa eu desligar Aqui para vocês verem Se a gente não usa O recurso Vê ali atrás Nós temos Aquelas sombras Muito duras Aquelas sombras Sem o comportamento Real de sombras Que não são assim Bloqueiam completamente A luz Só ligar no médio Ainda não é o bastante Para ter essa suavização Quando a gente liga no alto Aí ele já começa A ter um tratamento Variando de acordo Com a distância Vê como as árvores Estão mais altas Olha como a sombra É mais Mais suave aqui E como influencia Também na própria Lara Quando ela passa por baixo E Aí o problema é que Colocar em qualidade A alta Ray Tracing O resultado é que A gente tem Uma taxa de quadros Que foi para a casa Dos 60 a 50 Dependendo do que A gente tem na tela Aqui para uma placa Que faz mais 100 FPS Em vários jogos Em Quad HD No Ultra É pouco O que a gente pode fazer É agora aproveitar Para dar uma olhada No que vai acontecer Quando a gente ligar O DLSS Então vou vir aqui E Vamos mudar a técnica De antiserrilhado Para o DLSS É O resultado é uma boa diferença A gente voltou Até o gameplay A Lara não parece contente Mas a gente voltou Até o gameplay Na casa Dos quase 80 FPS 60 Vamos ligar as médias Para ver Lá no interior Estava 75 Aqui do lado de fora Está na casa Dos 68 Quase 70 FPS Então aqui está funcionando Bem aquele esquema De você aplica o Ray Tracing Pair de Performance Mas o DLSS Vai lá e compensa Ver como a iluminação Da cena mudou bastante A gente tem partes Mais escuras agora Do mapa E a taxa de quadros Está muito bem Aqui a gente já está Atingindo a temperatura Que eu vi ser a mais alta Ao longo dos testes Até agora Que é mesmo aí Na casa dos 71 graus E por curiosidade Vamos lá dar uma olhada No que acontece Com o 4K Nesse game Então vou ver aqui Fídeos e gráficos Sai da frente Que eu não enxergo nada Vamos por 4K Não estou muito otimista Sobre usar 4K E Ray Tracing ao mesmo tempo Normalmente Dá errado Deixa eu zerar as médias aqui Então está Está rodando próximo Do 50 FPS agora Com a gente com 4K E Ray Tracing Tudo junto Deu uma sofrida agora Vê que subiu muito Consumo de memória De vídeo Olha ali Liberando ali Os 8GB Que a placa tem Isso tende a não ajudar Na estabilidade Então as coisas Estão começando A pesar demais Para RTX 2080 Aquele Ray Tracing E 4K Mesmo aplicando DLSS Não parece ser A melhor alternativa Para essa placa Vamos Vamos Eu nem encostei no cara Ele reclamando Que eu estava passando perto Ele não me viu Me atravessando Na conversa dos outros Antes Vou desligar agora Vamos tirar O Ray Tracing E vamos Tirar o DLSS Vamos ver o que 4K No Ultra Como é que roda Shadow of the Tomb Raider Sem as tecnologias RTX No caminho Qualquer momento Agora Aí Eita minha gente Nossa senhora Acho que o DLSS Deixou saudade Será que eu esqueci De desligar o Ray Tracing Espera aí Vamos Vídeos e gráficos Sem Ray Tracing E na parte De qualidade De sombras Ah tá Eu esqueci de desligar O Ray Tracing Por isso que está tão pesado Galera Calma lá Aí Melhor Não muito melhor Mas melhor É e o Shadow of the Tomb Raider É outro game Que dá para jogar em 4K Mas pelo visto Mirar em Full HD Mirar em qualidade Ultra É muito para ele Legal Mirar ali na casa Do qualidade alta Provavelmente Onde você vai ter Uma melhor taxa de quadros Ou aqui pode ser o caso Em que Não usar o Ray Tracing Mas usar o DLSS Pode ser uma boa pedida Então Não vou ligar o Ray Tracing Mas vou ligar o DLSS Aí ele renderiza Numa resolução menor E usa o DLSS Para esticar Para a imagem final Em 4K Para quem quiser ver A questão de qualidade A gente tem um comparativo Que vai sair No nosso artigo Do DLSS Versus o Image Sharping Da linha Radeon Então vocês vão ver Lado a lado Um impacto Que você tem Para a parte visual Mas para a parte de performance Já está bem óbvio Que se você quiser 4K Ultra Shadow of the Tomb Raider Você vai ter que mirar mesmo Vai ter que usar A tecnologia Do DLSS Para atingir Uma taxa próxima De 60 Deixa eu zerar As médias aqui Vê que agora A gente está com Gameplay bem próximo Dos 60 Em 4K Ultra Usando como Ante serrilhado Do DLSS Está dando um monte De tearing Mas não é para ser bonito É para ser teste De performance Bom, então vamos lá As nossas impressões Aqui com Os nossos testes Com a placa A primeira coisa É que Ela realmente Isso vai estar mais claro Na nossa análise Mas ela não muda tanto Em relação a 2080 Então a 2080 Super Acaba sendo Uma das evoluções Mais monótonas Da linha Super E é uma coisa Que não é difícil Adivinhar Por que aconteceu Enquanto a 2060 Super Tinha a concorrência Das novas Radion Da linha Navi Esse cara aqui No fundo No fundo A NVIDIA Atualizou Versus ela mesma Então Não tinha nenhuma Pressão de nenhuma rival Não tinha necessidade De fazer frente A um concorrente Então ela tem Um pouquinho mais De performance Pelo mesmo preço Mas é uma evolução Bastante modesta É bem Bem básico mesmo Só uma pequena Ganha ali Então na análise completa Vocês vão conseguir ver Mais a fundo Em que situações E quanto ela Melhorou de desempenho No resto Especificações bem próximas A 2080 Não Super É só um pequeno Sutil refresh Na prática Para quem quer jogar A gente tem performance Aqui Não muito diferente Do que a gente tinha Com a RTX 2080 Naturalmente Nós temos uma placa Para quem quer jogar Em Quad HD Qualidade Ultra Ela tem muito desempenho Então ela vai rodar Acima do 100 FPS A maior parte dos jogos 100, 120 Depende do que você está procurando Battlefield 5 A gente jogou a 120 FPS Em qualidade Quad HD No alto E 100 FPS No Ultra Então ela está sobrando Para essas situações Já Para quem está mirando Em 4K Ela já tem desempenho Para 4K Mas aí você começa Em algumas situações Você vai ter que dar Uma balanceada Então por exemplo Se você está querendo Se você está querendo 4K Em um jogo muito pesado Ao invés de usar O preset do Ultra Talvez você tenha que trocar Para qualidade alta Para conseguir uma taxa de quadros Um pouco acima dos 60 FPS Então é uma placa Para 4K 60 FPS Qualidade alta Ou para 100 120 FPS Em Quad HD E qualidade Ultra Então vai Qual é a sua prioridade Uma resolução E uma definição Mais alta da imagem Ou se você está procurando Quad HD E taxas mais altas de quadro Ao longo dos nossos testes Ela sai bem com Ray Tracing Então miraria no Quad HD Com Ray Tracing Com ela Para jogar 70 80 FPS Mas é importante Usar o DLSS O DLSS ao longo dos nossos testes Em alguns momentos Ele mostrou bastante O seu valor Ali no caso Do Monster Hunter World Por exemplo A gente conseguiu Colocar 4K Na casa de 60 FPS Graças a ele Sem o DLSS A gente estava jogando Na casa dos 35 40 FPS Então é uma placa Que tem essas duas opções Para quem está mirando Altíssimas taxas de quadro Em Quad HD Ou quem está mirando No 4K Ela é uma placa Que vai entregar Esse bom nível De desempenho Na resolução Ultra HD Então galera Para mais detalhes Sobre essa placa Tem a nossa análise completa Vai estar no Adrenaline.com.br Nós também devemos ter Mais vídeos que vão ao ar Comparativos de performance Como a gente tem feito Então assina o canal Que vocês ficam sabendo Quando esses novos conteúdos Vão ao ar Ou vai lá no Adrenaline.com.br Que todas as nossas análises Vão estar disponíveis Por lá E todos os conteúdos Que a gente posta Além das análises Também nos seus artigos Temos um artigo Do imagem sharpening Da Radeon Versus o NVIDIA GeForce DLSS Para vocês verem As diferenças Entre essas duas Tecnologias Recomendo dar uma olhada Quando ele for ao ar Então assina o canal Ou fica de olho no site Que você fica sabendo Quando esses outros conteúdos Vão ao ar Nos vemos numa próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON